Olá galera, sejam bem-vindos ao canal SPM Calculando com Você. Nessa aula iremos resolver os desafios da página SP Matemática. E temos aqui o seguinte desafio de trigonometria. Que é um problema, né? Que me diz o seguinte. Uma pessoa de 1,64m de altura observa o topo de uma árvore sobre um ângulo de 30 graus com a horizontal. Conhecendo a distância de 6 metros do observador até a árvore, calcular a altura da árvore. Considere tangente de 30 graus igual a 0,58. Bom galera, analisando aqui a figura, nós temos aqui esse x aqui, que é a altura total da árvore, né? Porém aqui eu já conheço essa parte do tronco aqui, que é a altura do nosso observador, que é 1,64m. A distância que ele está da árvore, de 6 metros, formando um ângulo de 30 graus. Para a gente conseguir achar aqui a altura dessa copa aqui e somar com a altura do observador, que vai dar a nossa altura total da árvore. Bom galera, vamos tirar o triângulo daquela copa, né? Para a gente visualizar melhor os valores. Era um triângulo retângulo, com ângulo de 30 graus. Vou chamar aqui a copa de C. E a distância da árvore até o observador de 6 metros. Tiramos aqui também uma outra relação do x, né? Que era a altura total da árvore. Que ela vai ser dada pela medida da copa, o C, mais 1,64m, que é a altura do observador. Bom, aqui nós temos uma relação de tangente, né? Eu tenho aqui o cateto oposto, o ângulo que eu vou trabalhar, o cateto adjacente. Então, isso aqui, ó, dado pela tangente de um ângulo qualquer, agradado pela medida do cateto oposto, sobre a medida do cateto adjacente. Bom, o alfa eu vou trocar pelo 30, então nós vamos chegar com a tangente de 30 graus, igual a cateto oposto ao C, cateto adjacente 6. A tangente de 30 graus, ele falou para a gente usar o 0,58, igual a C sobre 6. Aqui eu posso colocar 1 embaixo e multiplicar em cruz. Então, eu vou ficar com 1 vezes C, igual a 0,58 vezes 6. 1 vezes C é C, 0,58 vezes 6 é 3,48 metros aproximadamente. Essa é a altura da copa. Bom, agora é só pegar esse valor e substituir ele no lugar do C aqui. Então, nós vamos ficar com X, igual a 3,48, mais 1,64. E isso vai me dar um valor aproximadamente de 5,12 metros. É isso aí, galera. Acabou. Encerramos por aqui mais uma videoaula no canal SPM Calculando com Você. Quem gostou, dá um seu like e inscreva-se no canal para ficar por dentro das próximas aulas. e inscreva-se no canal. Legenda por Sônia Ruberti